O próximo tema vai-se chamar, é um tema que é ali o Aquário Vasco da Gama, patrocina, chama-se Canto aos Peixes, foi feita para a minha via do meio, e eu canto. Os rios correm para o mar, com o seu fundo sem se ver, é mais difícil respirar, com a floresta sempre a arder. Mas eu não paro de lutar, nós não te deixamos parar, e eu não paro de lutar, nós não te deixamos parar, Ainda um dia eu hei de ir à beira do mar, tocar a minha vida e pôr os baixos a cantar. Ainda um dia eu hei de ir à beira do mar, tocar a minha vida e pôr os baixos a cantar. A natureza a protestar, tantos ouvidos sem ouvir, como a seara a secar, é uma cara sem subir. Mas eu não paro de lutar, nós não te deixamos parar, e eu não paro de lutar, nós não te deixamos parar. Ainda um dia eu hei de ir à beira do mar, tocar a minha vida e pôr os baixos a cantar. Ainda um dia eu hei de ir à beira do mar, tocar a minha vida e pôr os baixos a cantar. Ainda um dia eu hei de ir à beira do mar, tocar a minha vida e pôr os baixos a cantar. Ainda um dia eu hei de ir à beira do mar, tocar a minha vida e pôr os baixos a cantar. Ainda um dia eu hei de ir ao mar, vai cantar. Ainda um dia eu hei de ir à beira do mar, parti首 de mar. Cinco de mar, Ainda um dia eu hei de ir à beira do mar. É o mar, então eu as cerca de ele. willan romper o óu em os baixos a cantar. Amém